Capitão, presidente Jair Messias Bolsonaro, eu sou Tatiane Favarito Giudiate, sou uma jovem agricultora aqui do interior da cidade de Chapecó, Santa Catarina, e nós aqui de Chapecó, nós de Santa Catarina, e nós do agronegócio, literalmente, vestimos a camisa, vestimos a camisa Jair Messias Bolsonaro, vestimos a camisa porque nós temos no senhor a esperança de um Brasil melhor. Eu sou uma jovem agricultora, moro com meu marido, que também é jovem, com meu cunhado, que é jovem, temos uma pequena propriedade. Hoje o nosso carro-chefe é feno, nós temos suínos, parceria, que é sofrido, não é fácil não, e nós temos lavoura, onde a gente planta milho, soja e feijão. Há muito tempo a gente não planta trigo, até porque vem trigo de fora do país, então não tem condições de você plantar trigo. Nós ficamos 14 anos na atividade leiteira, e há dois anos e meio a gente abriu mão da atividade, porque realmente não tinha mais condições. Duas famílias, uma propriedade pequena, média, com o tanto que se produz aqui, eles permitindo vir leite de fora. Então realmente chegou no limite que a gente não aguentou mais, ter que sempre empatar, 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 então resolvemos ir para outra atividade. E é isso que eu quero falar para o senhor, presidente. Eu sei que o senhor tem noção disso, eu sei, eu já percebi. Qual é a necessidade, presidente? De um país que produz tudo o que produz, tem que trazer leite de fora, tem que trazer trigo de fora. Por quê? Por que não incentivar o produtor daqui? Por que não dizer, oh não, aqui tem, vamos produzir aqui, não precisa vir de fora. Os únicos que têm a ganhar somos todos nós, o produtor, que é o que, né? Como é que vão comer sem a gente? Então, presidente Jair Messias, Bolsonaro, nosso capitão, general Mourão, do qual a gente confia, de forma inarrável, assim. Eu só quero pedir para o senhor olhar com carinho para essa juventude que está aí abandonando, deixando seus pais aí com 60, 70 anos, que não aguentam mais trabalhar. Olhe com carinho para a agricultura. Vamos ajudar, vamos fazer que nem lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma força para o agricultor, não ferrar cada vez mais com eles. O país é, a gente tem produto aí para importar, exportar, dar e vender. Não tem necessidade de vir de outro país e o produtor daqui está sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Eu lhe peço encarecidamente, presidente, olhe. Olhe para nós, agricultores, para esses jovens aí que estão saindo, estão abandonando tudo, porque realmente não tem condições. Os poucos que ainda estão aí estão resistindo. Estão resistindo bravamente porque existe um amor também. Existe um amor. Queria dizer ao senhor que se cuide, se cuide muito, presidente. Se cuide muito e nós estamos rezando. Estamos rezando para o senhor, para que Deus te proteja sempre. Porque o povo brasileiro precisa de você. O povo brasileiro precisa de você. E nós aqui do Sul em especial, em meu nome, em nome do Jeremias, que tem a página ali do Apoiadores, do Bolsonaro, ali de Santa Rosa, nós acreditamos e nós vestimos a camisa quantas vezes for preciso para o senhor. Se cuida, capitão, o povo brasileiro, como eu já falei, precisa de você. Nós estamos confiantes demais no senhor e o que o senhor precisar, a gente está aí. Chapecó, Santa Catarina, o sul do país, lhe quer muito bem. E um detalhezinho, capitão, agora nosso presidente, o senhor fica bonita, barbaridade com a camisa da Chapecoense, hein? O dia que o senhor puder, por favor, vem aqui para a Arena Condá, que a gente vai estar te esperando de braços abertos para assistir o jogo da nossa Chape. Força, capitão, estamos juntos, nas horas boas e nas ruins também. A gente confia muito no senhor. Grande abraço. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.